Hoje faremos a oração poderosa do Salmo 91 de São Jorge. Faça-a com muita fé, entregando seus desejos e preocupações nas mãos de Deus. Nossas palavras são como preces e São Jorge é um guardião vigilante, pronto para interceder em nosso favor. Vamos começar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. A sombra de São Jorge, o protetor dos fiéis. Em momentos de incerteza e perigo, recorremos a São Jorge, cuja coragem e devoção são inabaláveis. Ele é o nosso guardião, aquele que luta incansavelmente em nome da justiça divina. E encontramos refúgio sob sua proteção. Sob a sua sombra encontramos paz e segurança, onde nenhuma adversidade pode prevalecer. Que esta oração fortaleça nossa fé e confiança na intercessão de São Jorge e na proteção divina, guiando-nos através dos desafios da vida. Com coragem e determinação, direi do Senhor e de São Jorge, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em momentos de aflição, reconhecemos que São Jorge é nosso aliado inabalável, o defensor incansável dos oprimidos. E assim como depositamos nossa fé no Senhor, confiamos plenamente em São Jorge, pois ele é nosso refúgio nas batalhas da vida com a sua espada em punho. São Jorge é o nosso defensor, o guerreiro celestial a quem entregamos nossos medos e inquietações. Sob a proteção de São Jorge, encontramos a fortaleza e a confiança necessárias para enfrentar desafios, sabendo que não estamos sozinhos, pois São Jorge livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Assim como o bravo São Jorge enfrentou o dragão que ameaçava destruir sua fé, Ele também nos livrará das armadilhas e das doenças que podem ameaçar nossas vidas. Com a lança em mãos, Ele desfaz os laços que tentam nos prender, e com seu escudo protege-nos da peste perniciosa que se esconde nas sombras da vida. Nós, fiéis devotos, confiamos em São Jorge para afastar todo o mal que possa nos cercar. Que São Jorge nos proteja das ameaças visíveis e invisíveis, nos guiando com sua coragem e determinação. Que sob sua intercessão possamos superar qualquer obstáculo que surge em nosso caminho, e permaneçamos protegidos de todo o mal. Com suas lanças, São Jorge guardará você e, sob suas asas, você estará seguro. A fidelidade de São Jorge será o seu escudo e broquel. Como o destemido São Jorge enfrentou o dragão, ele também está pronto para protegernos com suas lanças divinas. Sob suas asas, encontramos um abrigo seguro onde nenhum mal pode nos alcançar. A fidelidade de São Jorge é um escudo que nos envolve, um escudo inquebrável que nos guarda de todos os perigos. Confiamos na sua lealdade inabalável, sabendo que sob sua proteção somos invulneráveis. Você não terá medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, pois a coragem de São Jorge está contigo a todo momento. Mesmo nas horas mais obscuras da noite, o medo não encontrará morada em seu coração, pois São Jorge é a luz que afasta as trevas. Assim como o herói enfrentou as setas do inimigo com coragem, você também é protegido de todas as ameaças, sejam elas visíveis ou ocultas. Sob o manto de São Jorge, você caminhará sem medo, pois ele é o guardião que afasta o mal. Com São Jorge ao teu lado, não terás medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. São Jorge é o nosso escudo em todas as horas, seja na escuridão da noite ou sob o sol escaldante do meio-dia. Ele é o nosso protetor constante, aquele que nos resguarda das doenças que se escondem nas sombras e das tragédias que podem surgir durante o dia. Com a sua lança e escudo divinos, São Jorge enfrenta todas as ameaças, mantendo-nos a salvo mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não será atingido, pois São Jorge estará ao seu lado, assim como São Jorge enfrentou legiões de adversários com bravura. Você também enfrentará desafios inúmeros, mas nenhum deles terá poder sobre você. Enquanto mil podem cair ao seu lado e dez mil à sua direita, a proteção de São Jorge será o seu escudo invencível. Com ele ao seu lado, nenhum mal prevalecerá, e você seguirá adiante com coragem e confiança. Somente com seus olhos você contemplará e verá a recompensa dos ímpios, pois em nome de São Jorge, que luta contra as forças da injustiça, você verá a justiça prevalecer. Aqueles que agem de maneira ímpia e maliciosa não escaparão do olhar atento de São Jorge. Com fé e devoção, você testemunhará a justiça sendo feita e a recompensa dos que praticam o bem prevalecendo sobre a maldade. Que a justiça divina, representada por São Jorge, seja nossa âncora na busca por um mundo mais justo e compassivo. Porque você fez do Senhor e de São Jorge que intercede por você o seu refúgio e do Altíssimo a sua morada em devoção constante. Você escolheu o Senhor como seu refúgio e São Jorge como intercessor, tornando-se um habitante fiel do Altíssimo. Sob a proteção divina e a intercessão valente de São Jorge, você encontrou um lar seguro, onde a fé e a devoção são alicerces inabaláveis. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois São Jorge estará de guarda como o devoto fiel do Senhor, e sob a constante guarda de São Jorge, nenhum mal terá poder sobre você. Sua tenda, que representa seu lar e sua vida, é protegida pela coragem e determinação de São Jorge. Porque aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Assim como São Jorge é a lâmina afiada da justiça divina, os anjos do Senhor estão ao seu redor, prontos para protegê-lo em todos os seus caminhos. Com a bênção do Altíssimo, anjos de Deus velam por você, atentos a cada passo que você dá. Eles são comandados a cuidar de você, mantendo-o seguro de todos os perigos que possam cruzar o seu caminho. Que a presença dos anjos do Senhor seja uma fonte de conforto e segurança em nossas vidas, lembrando-nos de que estamos sempre protegidos pelas forças de Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Assim como São Jorge enfrentou os desafios mais difíceis com firmeza, os anjos do Senhor estão lá para sustentá-lo e protegê-lo a cada passo que você dá com cuidado de Deus. Com a longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pela sua devoção a São Jorge e pela proteção divina que ele oferece, você será abençoado com uma vida longa e plena. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto